Meu sexto CD, veja só o que o tempo faz Passei a mão na cabaça d'água e na paia de pito Com meus voos dei um grito pra começar a trabalhar Chamei o cachorro valente e o guia Vicente pra mais cedo nós chegar lá Eu que era o carreiro, fui saindo bem ligeiro com o carro carregado Era o carro de boi cantando e eu com os boi conversando e pouco tempo nós estava lá descaindo Muita cana pra puxar, era uma vida muito dura Levava cana e trazia rapadura Mas meu Deus como era bom essas estradas de terra Subir de si a serra, tudo isso não podia acabar Hoje o progresso chegou da vontade de chorar E quando lembro, choro mesmo E não tenho vergonha de chorar Sei que não volta nunca mais Veja só o que o tempo faz Porque estou velho e cristônio Mas não me esqueço do velho conho que me ensinou a carregar Meu carro parou faz tempo Chuva, poeira e vento E o ícone se acumulou E olha, esse carro foi herança do meu avô Isto, amigo, é madeira de primeira Debaixo da comunheira pra sempre ele vai ficar Pode falar o que quiser Morre ou morre a mulher Mas o carro sempre continuará em pé Obrigado Muito obrigado